Oi gente, hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui os meninos montando a nossa mini árvore de natal. Aqui eu tenho o Breno e o João Miguel. Fala aí, João Miguel. E aí? O João Miguel tá sempre mastigando, né? Incrível. Vamos deixar a nossa árvore bem bonita, né? Ah, que legal. A gente comprou algumas coisas. Temos aqui poucos enfeites, tá? Esse papainel aqui. No vídeo anterior a gente tinha colocado esses 50 centígrados que a gente comprou. Ah, sim. Aí a gente comprou mais para a gente estar montando. Olha só, gente. Deixa eu mostrar para vocês aqui a minha calachó. Eu gosto bastante dessa planta. Eu tinha uma amarela bem bonita, mas aí as flores já secaram, então eu coloquei da fora, né? Essa aqui ainda tá bem nova. Olha só que bonita. Enquanto isso, o Breno está arrumando a nossa pequena árvore de natal. Olha aqui, ele tirou ela de cima para arrumar os galhos, para deixar um pouquinho mais... Para ter a impressão que ela vai ficar um pouquinho maior. Mais legal ainda, né? A gente colocou aqui nessa mesa. E daqui a pouco a gente vai estar mostrando. Agora vamos lá, criançada. Agora os meninos vão enfeitar a nossa árvore. Gente, essa é a nossa primeira árvore de natal, tá? Não é uma árvore chique, grande, não. É uma árvore pequena, mas vai ficar muito bonita. Vamos lá, turminha? João Miguel tá super empolgado, né, João Miguel? Uhum. Vamos lá, gente. Vamos deixar essa nossa pequena árvore super, super... Olha, os meninos já estão quase acabando. Eu acho que ainda vou ter que comprar mais alguns enfeites, para deixar ela bem bonita. Mas já está muito bonita, né, gente? É. Nossa pequena árvore, né, João Miguel? Uhum. Essas aqui ficaram bem bacanas. Essa vermelha com dourado ficou muito bom. João Miguel tá colocando um laço aqui, mas eu acho que esse lacinho aí vai ter que ir para outro lugar. Olha só... Olha aqui o João Miguel, um sorriso com gato, né, João Miguel? Uhum. Fala aí para o pessoal deixar o seu like, né? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho e as notificações. Eita, muito bom, João Miguel. Você tá um super garoto propaganda. Olha aí, os meninos colocaram aquela estrela lá em cima, né? Aquele laço, eu não sei se ficou muito legal ali, não. A estoura bem velha com o glitter. Vamos dar uma organizada aqui nesse laço aqui, para deixar ainda mais legal. E depois a gente coloca o pisca-pisca. Joãozinho? Pisca-pisca, né, João Miguel? Vai ficar bem legal, né? Pronto, gente. Os meninos já terminaram de decorar aqui a nossa pequena árvore de Natal. A gente colocou o pisca-pisca, tá? Ficou bem bonita a nossa humilde árvore. Árvore. O Breno, que decorou a maior parte. O João Miguel também estava brigando para colocar aquela estrelinha lá em cima, tá? E esse pisca-pisca tem aquela opção de ficar parado também, né? E... faz aí, Breno. Mostra aí. Ah, essa daí, ó. Olha como fica legal desse jeito, piscando. Fica bem bonito, né, gente? Então, essa é a nossa primeira árvore de Natal, gente. Mas é muito bonita. E as crianças gostam muito de estar decorando árvore, né, João Miguel? Ah, esse é o nosso vídeo especial de Natal aqui com as crianças. João Miguel apagou a luz para a gente mostrar como fica bonito. Se você gostou aqui da nossa humilde árvore de Natal, deixe o seu gostei. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, gente, que é super importante. Então, é isso. Fiquem todos com Deus, né, João Miguel? Fiquem todos na paz. Que todos tenham um Feliz Natal. Um Natal super abençoado e próspero. E muitas felicidades para todos nós, gente. Tchau, tchau. Feliz Natal, né, João? Uhum. Tchau.